e aí pessoal bem vindo mais um vídeo vídeo de técnico DI vamos ver se esse computador aqui funciona pessoal olha só o estado que ele tá olha cada vez que você mexe nele aqui cai um torrão tem aqui a gravadora tem um cd-rom eu liguei o monitor vamos ver a voltagem que dá certo liguei até o teclado também fonte e esse aqui pessoal é o pior computador que eu já peguei até hoje nas caçadas viu e dá para vocês verem ali ó aqui tem capacitor estufado então se não ligar provavelmente pode ser esses capacitores mas vamos testar né pelo menos ele tem memória DIN tem o fax modem aqui uma placa de rede o som e o vídeo on-board um vídeo que era bem precário na época um vídeo bem fraco e vamos ver né quem sabe é um milagre ele tá funcionando ele tá bem ferrujado olha só aqui por baixo vocês viram na caçada lá né como ele tava então vamos ver mas sempre é uma esperança né ó ó o teclado acendeu e fez um barulhinho mas não deu imagem vamos ver o vídeo dele ali é o vídeo tá ligado é pessoal não deu nada aqui não então infelizmente não deu né eu vou testar o HD para ver se o HD tá ligando tá ligado ali vamos ver se tem arquivo se ele funciona ou não tá aqui pessoal HD de 20 gigas Samsung vamos ver se tem arquivo nele vamos soltar aqui na case deu um chibatadinho aqui ó ó incrível funcionou pessoal bom então pessoal tem aqui vamos ver que meus documentos as minhas imagens tá vazia o roger cpu jogos tem jogos aqui olha só a hora joguinho de flash funcionando menos as minhas imagens tá vazia a mãe dos 10 o meu documento creia e temos arquivo aqui ó o autocad 2000 o luz o pessoal deu certo aí o HD funcionou parece que tá bom e quando completar cinquenta mil inscritos vou fortear um computador retro para os membros pessoal uma cpu é certinho então quem gostou do conteúdo aí já dá um like que se não gostou aí pode dar um deslike fechar o vídeo e se não é inscrito no canal quiser se inscrever fica à vontade e brevemente terá mais vídeos pessoal falou série retro hardware e se inscrever e se inscrever